Se você precisa de alguém que só faz bobagem, é só chamar o seu João Pedro, hein? Meu Deus do céu, eu fico me perguntando, será que o homem não tem noção alguma das coisas que ele tá fazendo? Afinal, ele chamou simplesmente a Mariana pra morar lá, né? Ele não chamou, né? A Mariana foi lá e decidiu morar lá e ele falou, tá tudo bem. E aí ele fica com aquele discursinho dele que nada vai acontecer entre ele e a Mariana. Mas em nenhum momento ele tá pensando na pobre da Sandra, que tá lá grávida esperando um filho dele. E aí ele recebe a Mariana pra dentro de casa, sabendo que a Sandra não voltaria pra casa com a Mariana lá. Ele até tentou ir lá conversar com a Sandra, mas a Sandra tá magoada. E aí ele, em vez de tentar fazer algo pra solucionar, ele só piora tudo. O pior de tudo é que tá todo mundo falando pra ele, mas ele não tá nem aí, hein? Que loucura! Mas a gente vai falar sobre isso que aconteceu nesse último capítulo da novela Renascer, mas também vamos explorar outras coisas que aconteceram nessa trama, como até caindo ao médico e descobrindo de vez que sim, sua criança é intersexual, mas ao mesmo tempo mostra o sofrimento da mãe, aquela aceitação que ela vai ter que ter pra começar a cuidar da criança e a escolha de seu nome, né? Um nome bastante diferente aí. Você gostou desse nome do filho da Teca? Comenta aí, tô muito curioso pra saber sua opinião. E também vamos falar, será que José Bento, ele é um homem mudado? Ele é um homem diferente ou continua o mesmo picareta de sempre? Quem vai confiar em José Bento? Vamos falar de tudo isso nesse capítulo da novela Renascer, mas antes tem que fazer aquele convite especial pra você. Vem, 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 vem fazer parte, vem fazer parte da nossa comunidade de noveleiros, porque você sabe, né? Ó, é simples, é fácil e é de graça. Afinal de contas, é só se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, assim você não perde mais nenhum conteúdo sobre novelas. Você que é meu inscrito, ó, meu muito obrigado. E não esquece do seu gostei, porque você sabe, né? O seu gostei ajuda a gente demais aqui do canal. Então, bora pro vídeo, porque eu quero começar justamente falando de José Bento. Será que o homem tá mudado ou não? Sabe o que era o mais engraçado? É ele falando pra professora Lu, né? Já que ele tá bastante chateado porque o João Pedro não vendeu o cacau pra ele. E aí ele fica lá se lamentando com a professora Lu e chega ao ponto de dizer que João Pedro não quer nada com nada. Meu Deus do céu, olha só onde paramos. O João Pedro sendo criticado pelo Bentinho. Que loucura, hein? Mas assim, ó, eu já falei em outros vídeos, vou falar de novo. Eu acho que o João Pedro tá certo. Eu também não confiaria muito aí no José Bento. Mas parece que José Inocêncio embarcou no sonho do José Bento e foi até tentar lá falar com o João Pedro. Mas o João Pedro é cabeça dura, não vai aceitar. Mas eu também concordo com ele nessa situação. Mas não quer saber de negócios com o seu irmão. Eu até achei engraçado o José Inocêncio acabar topando essa ideia e falar, não, você não quer, tudo bem, então beleza, vida que segue. Não sei, desculpa a gente ter chegado assim tão cedo, mas é que a gente ficou devendo uma satisfação lá pra aquele cliente que Zé Bento arranjou aqui pra fazenda. Pois é, a resposta que demos ontem vale pra hoje, hein? A gente agradece o mano de ter pensado em nós, mas eu não posso prometer algo que a gente não vai entregar, não é? Eu achei que ele ia ficar uma arara e chamar o homem de burro. Mas eu tenho certeza que se fosse José Inocêncio lá de 93, ele teria xingado José Inocêncio. Mas é que isso não ocorreu lá em 1993, não dessa forma. E foi assim que o paiinho acabou vendo a Mariana descendo daquela escada e aí eu não preciso nem dizer a confusão toda que acabou se formando, né? Mariana? O que você tá fazendo aqui, Inocêncio? Pior que o paiinho ali tava meio que começando a voltar a se entender com o João Pedro e aí a Mariana de novo pra estragar tudo, como sempre. Eu que pergunto, o que é que você tá fazendo aqui? Eu tô morando aqui agora. Alguém pode me dar uma explicação do que tá acontecendo? Não é nada disso que o senhor tá pensando, não. E o pior é que toda essa situação, todo o capítulo, desde que a Mariana foi morar com o João Pedro, foi morar pelo menos na fazenda do João Pedro, as pessoas tão aconselhando o João Pedro. Cara, esquece isso. Pô, maior desrespeito que você tá fazendo com o seu pai. Principalmente, maior desrespeito que você tá fazendo com a Sandra. Como assim? Você traz a Mariana que você sabe que tem uma história com você, você traz pra dentro de casa. Mas aí, isso é um total absurdo. A Morena foi extremamente contra essa situação. A Zinha, então, nem se fala. Mas o João Pedro parece que, às vezes, é meio tapado das ideias, né? Enquanto isso, né? A Sandra acaba sofrendo, tá grávida lá. E aí tem que aguentar a Mariana, que seria o grande amor da vida do seu marido, morando no mesmo teto. Não faz sentido nenhum que o João Pedro tá fazendo. E aí, ele vem sempre com aquele papo furado dele. Ah, eu não vou dormir com ela. Pelo amor de Deus, né, João Pedro? Se coloca no lugar da Sandra, porque se fosse com você, com certeza você não teria gostado nada, nada dessa situação. Bom, mas vamos falar agora é de Teca. A Teca parece que tá meio assim ressentida, né? Porque também a gente imagina que deve ser muito difícil pra uma mãe, porque ela não entende muito bem qual é a condição aí da criança. E aí não pode dar o nome da criança. É tudo muito confuso. Que essa criança é um presente do universo pra você. E que você vai aprender a aceitar isso. Assim como Dona Bubba já aceita, e eu tô começando a enxergar também. Presente. E se não é presente, é o quê? A Bubba vai, então, levar Teca pro hospital, pro médico, né, pro pediatra, que vai dar o veredito. A criança, sim, é uma criança intersexual. O que era a hermafrodita de antigamente, que é justamente o que era a Bubba. As suas suspeitas estavam certas, doutor. É, antigamente chamaríamos de hermafroditismo. Hoje chamamos de intersexo. Mas, a Dona Bubba não gostou muito da situação. Ficou meio assim, da forma com que o José Augusto acabou tratando ela. Eu achei ela meio lenta, né, porque desde que ele chamou ela de esposa, eu já imaginei que ia surgir aí um pedido de casamento. Mas, a Bubba, eu acho que tava meio lenta nessa situação. Porém, quando eles estavam voltando, o clima ficou meio chato, hein. Porque a Teca tava abalada, a Bubba tava abalada, o José Augusto queria falar, e ninguém estava se entendendo. Até que, Teca teve a grande ideia. Por que não colocaram o nome do bebê de Cacau? Que era justamente um nome neutro que eles estavam procurando. Eu fiquei aqui pensando, bom, que nome neutro a gente pode dar pra essa criança? E a Bubba acabou sugerindo Cris. Pô, na minha época, Cris era apelido. Hoje em dia, virou nome. Bom, mas comenta aí, o que você achou desse nome Cacau? Aí você vai dizer, ah, é um nome diferente. Bom, tá na moda colocar nome diferente criança, né? Então, não é nada muito diferente do que já exista. Bubba! Cacau! Que? O que você tá falando, Teca? Será que o nome do meu filho pode ser Cacau? E logo depois, a gente tem o pedido de casamento entre José Augusto e Bubba. Lá em 93, eles se casaram, eles também se casam. E lá, como que aconteceu isso? Bom, logo após a Bubba operar, ela consegue fazer um novo registro, e assim ela muda de nome. Deixa de ser Alcides pra virar Isabela. E aí, logo depois, ela é pedida em casamento pelo José Augusto. E ela acaba se casando assim que a certidão de nascimento chega. Porque, segundo lá, na versão de 93, ela não poderia se casar antes, já que tinha o sexo masculino na certidão de nascimento. Então, quando houve essa troca na certidão, os dois decidem se casar. Hoje em dia, eles não teriam esse mesmo problema caso quisessem se casar. E o Du, hein? Vai embora? Será que o homem vai se mandar da fazenda? Eu tô achando que o Damião vai tirar a vida desse moleque, hein? Não sei, não. Lembrando que o Du de 93 morreu, apesar de ele nunca ter aparecido na novela, ele morreu e foi noticiado até na TV a morte do Du. Porém, ele queria fugir dali sem que ninguém percebesse. Queria roubar a caminhonete, mas acabou roubando uma baita de uma briga com o Pitoco e quase que tirou a vida do Pitoquinho. Se não fosse o Damião aparecer, talvez nessas horas teríamos a morte do Pitoco e o roubo de uma caminhonete. Mas o Damião apareceu, salvou a vida do Pitoco, e aí quando ele levou lá pra casa do Paiinho, eu pensei que o Paiinho ia mandar todo mundo embora dali, mas não aconteceu. Mas depois o Paiinho fez uma proposta bastante interessante pro Du. Ó, ou você fica aqui de boa, ou eu te dou dinheiro, te dou a caminhonete e você se manda daqui. Então vamos ver o que o Du vai aceitar. A princípio ele aceitou a grana, mostrando que caráter o Du não tem algum. Lembrando que nessa altura, em 93, o Paiinho acabou mandando Pitoco e Neno embora da fazenda. Isso porque quando a Teca ainda estava grávida, os dois acabaram levando a Teca pra fazer um passeio ali na fazenda de charrete. O problema é que o Paiinho acabou ficando descontrolado porque ninguém sabia o paradeiro da Teca, quando a Teca só tava se divertindo com os amigos. E o Paiinho saiu na fazenda procurando, procurando, procurando e quando encontrou ficou verdadeiramente pé da vida com a situação. Aí o que ele fez? Ele decidiu mandar Neno e Pitoco embora da fazenda só porque eles estavam passeando com a Teca e ele ficou preocupado. Aí os dois meninos vão embora. E uma diferença bem importante é que você vê que a gente tem uma certa rixa do Damião. O Damião tá meio desconfiado daquela situação toda. Lá em 93 não, né? O Damião até virou aí um parceiro dos dois garotos. Virou um amigo ali, um cara mais velho que sempre aconselhava o Neno e o Pitoco. Tanto que ele ficou bastante triste, né? Quando o Neno e o Pitoco anunciaram que estavam indo embora da fazenda porque o Paiinho acabou mandando os dois embora. Mas o Deucleciano acaba aparecendo e chamando ambos pra ir morar com ele lá na casa da Morena. Ó, vou deixar dois vídeos de novela daqui caso você tenha interesse de assistir. Então até a próxima noveleira. Os treinos por spoilers. Fui! E aí E aí Obrigado.